Novidades do caso do empresário morto pelo próprio cunhado no litoral de São Paulo. A polícia pediu a quebra dos sigilos bancário e telefônico dos envolvidos. Segundo familiares da vítima, 100 mil reais foram tirados da conta do homem pela esposa dele e o pivô desse crime chocante. A mulher e o assassino estão foragidos. Uma recompensa foi oferecida para quem tiver informações que levem aos dois. Aqui nós temos o Igor, a irmã dele, a esposa e o amigo. Ele é casado com a irmã do Igor e é amante da esposa do Igor. E ele tirou, teria tirado a vida do Igor. Está foragido neste momento. A justiça de São Paulo decretou a prisão temporária do cunhado e da esposa de Igor Pereto. E a novidade que chega agora, a suspeita de que a irmã estaria envolvida de alguma forma. Suspeita, ela foi ouvida. Ela estava no momento em que o cunhado teria espaqueado o irmão, foi levada pelo marido, então marido. E depois ela teria sido largada até a fuga dos dois. Tem uma reportagem que vai trazer mais detalhes desse caso que aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. A amizade entre duas amigas e dois cunhados. Uma paixão proibida. E a morte chocante de Igor Pereto, de 27 anos. A trama envolvendo um quarteto amoroso sofre uma reviravolta. A polícia encontrou contradições no depoimento de Marcele, a irmã da vítima e esposa do assassino. O celular dela foi apreendido e vai passar por perícia. Talvez tenha informações que ela ainda precisa esclarecer mais do que naquele primeiro dia. Talvez pelo calor da emoção, pela circunstância. Nós entendemos que ela precisa ainda tentar esclarecer alguns pontos controvertidos. E é a autoridade policial que vai decidir, né? Marcele afirmou que se sentiu obrigada a deixar o apartamento ao lado do marido logo após o assassinato. Isso também é um fato conturbado, mas psicologicamente ela falou que se sentiu obrigada a sair do prédio, né? Então, isso a autoridade policial também está tentando esclarecer um pouco melhor com as imagens e com outras coisas mais, né? Como é que foi essa saída? Se foi uma ameaça direta, se foi uma ameaça psicológica ou se ela, abalada com aquilo tudo, não sabia o que fazer e foi embora, desceu? O fato dela não ter se machucado também chamou a atenção dos investigadores. A deu as informações e eu acredito que até para preservar a investigação seja bom deixar isso andar e a autoridade policial concluir ali. Em um vídeo publicado na rede social, o irmão dela e de Igor parece suspeitar do envolvimento de Marcele. Eu estou vendo várias declarações aí na internet, eu estou vendo hoje a minha outra irmã Marcele sendo colocada aí também como que fazia parte dessa trama toda e as investigações já estão sendo feitas. Se alguma outra pessoa da minha família, no caso a minha irmã Marcele, tiver algum envolvimento, ela vai pagar caro. Ela vai pagar no rigor da lei. Segundo o advogado da família da vítima, o relacionamento entre os irmãos por parte de pai era bom. Parece que era uma relação normal. Não tenho informação de algo diferente. O que eu tenho é que é uma relação normal. De acordo com o depoimento de Marcele, depois de voltarem de uma festa, Igor teria desconfiado e descoberto que estava sendo traído pela esposa e pelo cunhado. Foi aí que ele resolveu ir ao apartamento da irmã. Lá em cima ele tirou satisfação, houve discussão, luta corporal e a vítima acabou morta. Em uma das versões, Marcele disse que o marido tentou justificar o ataque contra o irmão dela com uma mentira, o que não bate com a história, já que nesse momento ela já sabia da traição. Ela falou que teve várias discussões e ela estava revoltada, mas o carro também, o movimento, disse que não tinha como se jogar no meio da estrada com o carro em alta velocidade. Então ela trouxe esses detalhes, foi apontando alguns locais e eu acredito que as câmeras provavelmente vão conseguir esclarecer isso tudo aí. Enquanto os investigadores tentam esclarecer o que aconteceu dentro do apartamento de alto padrão em Praia Grande, no litoral paulista, policiais fazem buscas para encontrar Rafaela e Mário. O casal de amantes que deu início a essa história cruel. A prisão temporária dos dois foi pedida, além da quebra do sigilo bancário e telefônico dos envolvidos. A família de Igor contou que cerca de 100 mil reais foram tirados da conta da vítima por Rafaela. A última pista do casal indica que eles passaram por um hotel em Guararema, no interior de São Paulo, de onde teriam seguido o sentido Rio de Janeiro. Está tentando descobrir quem são os culpados e o que a família quer que os culpados paguem, ponto. O filho de cinco anos de Igor com Rafaela está com os tios e ainda não sabe o que aconteceu com o pai. Perdeu o pai e a princípio também está sem a mãe. Até onde eu sei não houve contato da mãe com a criança mais, até onde eu sei. Agora a família da vítima oferece uma recompensa de 50 mil reais para quem ajudar a revelar o paradeiro de Rafaela e Mário. Espero que a polícia resolva isso logo, põe todo mundo na cadeia e acabou.